Bom, muita coisa eu tenho visto, às vezes, algumas escolas pintando um quadro que a gente olha e fala assim, nossa, essa escola está arrepiando, quando a gente sabe que aquilo não é verdade. Não estou falando de escolas, claro, óbvio, que se você pega uma escola, por exemplo, como viradouro, vou citar aqui o exemplo da viradouro, que a viradouro hoje é uma potência, é uma escola que a gente sabe que ela vai vir para ganhar título, ela vai vir com fome de campeã, ela vai vir com olhos de campeã, assim como outras do grupo especial, mas a gente também sabe outras que passam por certas dificuldades e que, de repente, pintam uma coisa que não é bem aquilo, e aí a gente transfere, a gente vai descendo dos grupos e a gente passa pela série ouro, a gente vê que a coisa também não é tão, vamos dizer assim, glamurosa quanto parece, e quando a gente chega na Intendente Magalhães, então, nem se fala. Assim, o nosso receio grande, a gente conversando com várias pessoas, isso não é uma constatação só minha, só do Tiago, não, é uma constatação baseada em muitas conversas com muitas pessoas, de escolas, várias escolas, com o que a gente vê em loco em termos de preparação do Carnaval, preparação de alegorias, de fantasias, realização até de eventos, e a gente vê, nós percebemos, mas o Carnaval de 2023 está me parecendo que vamos, o Carnaval como um todo, falando de uma maneira geral, vai apresentar muitas dificuldades para algumas escolas. Nós sabemos aí, as escolas da Intendente estão sem dinheiro, não têm muito dinheiro, o que tem é muito pouco para se fazer um Carnaval realmente muito bom, a não ser aquelas escolas que já se prepararam, já estavam se preparando e colocando dinheiro no caixa lá atrás, desde que terminou o Carnaval de 2022, e que olharam e falaram, olha, agora que nós não podemos parar, porque inclusive em resenhas antigas nossas, que logo depois que terminou o Carnaval de 2022, nós já falávamos que o pessoal não ia poder parar, não ia poder ter descanso, porque o tempo entre 2022 e 2023 iria ser reduzido em 50%, então as escolas não iam poder descansar, não iam poder respirar, iam ter que já terminar aquele 2022 já catando material, caçando o que pudesse para poder realizar o dia 2023. Tem presidente que está arrancando cabelo, que está ficando careca, porque não sabe o que vai fazer. Tem presidentes que estão nessa situação. Nós temos muitas escolas para desfilarem, temos agora o peso de um local novo, que isso, querendo ou não, vai trazer uma responsabilidade, vamos falar dessa forma, uma responsabilidade a mais para essas escolas, elas vão se sentir praticamente na obrigação de colocar um bom desfile na avenida. Claro que isso é um novo local incentivando a fazer um bom trabalho, mas isso seria perfeito se nós estivéssemos, se nós estivéssemos falando de um evento que vai acontecer em 2024. Aí as escolas param, pensam e falam, poxa, bacana, nós temos uma avenida nova aí, então vamos pensar naquele carnaval assim, top, para a gente deixar nossa marca, só que não é isso, a realidade não é essa. A realidade é que nós estamos já na cara do gol, o tempo é curtíssimo, mas eu tenho aqui, tudo aqui na minha mão, para que eu faça, para que eu desenvolva o meu trabalho e mesmo assim eu não consigo realizar tudo que eu planejei durante a semana. Imagina as escolas, que dependem de compra de material, dependem de contratação de pessoas, depende de logística, para saber como vai tirar carro, da onde para colocar onde, que depende de uma série de fatores. Inclusive, tem escola, nem apresentou a sua equipe, tem escola que está mudando a equipe ainda, que ainda está caçando gente para contratar. Tem as escolas, se as escolas do especial e da série ouro estão caçando gente para desfilar, imagina as da intendente Magalhães, da nova intendente, né? Eu tenho que me acostumar com esse nome agora. Então, a gente olhando para isso, a gente vê um panorama de que o carnaval não está nessas mil maravilhas que todo mundo imagina. Vai ser um carnaval difícil, talvez muito mais difícil do que é 2022, que o pessoal achava que 2022 seria difícil por causa da questão da pandemia, que terminou, só que está me parecendo que 2023 vai ser bem mais difícil. É isso que eu tenho visto e analisado pelo comportamento e pelo que as escolas têm apresentado, tirando algumas exceções. Tchau!